só fala em inglês. O cara que tirou isso, gente? Não sei, da cabeça dele. Mindset. Os termos utilizados em qualquer trabalho, todo mundo que inova hoje manda os bitcoins, as cryptos. É porque somos uns cafonas, né? Mas por que o brasileiro gosta tanto? Você vai numa agência de publicidade... Ele tem síndrome de vira-lata. Assim como dizia Nelson Rodrigues... O Brian Thorne. Meu amado Nelson Rodrigues, um recado interessante aqui. Para adquirir vocabulário, Nelson Rodrigues. Para adquirir conhecimento sintático. Como elaborar frases? Machado de Assis. Para mim são os dois mestres. Mas enfim, Nelson Rodrigues... Você conseguiu ler Dom Casmurro? É claro. Não consegui não, mas vamos lá. Eu quero saber o seguinte. Eu acho que nós vamos... Nós estamos incorporando tanto o idioma, o inglês... Que a gente vai falar. Tudo a gente está incorporando. Até não ser então. O tempo inteiro a gente fica incorporando. E só vão mandar de carro elétrico. É. Essa é loucura, gente. A gente já é brega. A gente tem uma síndrome de vira-lata. Sobre a qual Nelson Rodrigues falou muito bem. Ariano Soassuna também falou. E a gente quer importar os vocábulos todos. Olha, o processo do estrangeirismo é um processo natural. Que sempre ocorre de uma nação que tem poder. Poder econômico e tudo. A nação mais poderosa para a nação menos poderosa. Então já tivemos aqui a influência, por exemplo, do francês. Que aí vem algumas palavras nossas, como abajur, sutiã e por aí vai. E hoje é do inglês. Hoje não, né? Faz um tempo. É, já faz um tempo. O deletar é de 30 anos atrás. Agora, qual que é o problema? Eu mesma... 30 anos atrás não. Eu utilizo palavras em inglês. Eu falei aqui fake. Ok. O problema é quando o excesso dessas palavras prejudica a comunicação. Eu já fiz um artigo, não sei se foi para Forbes, acho que foi, em que eu falava das pessoas falando, vamos fazer uma call mais tarde porque estamos no deadline. E esse job é muito importante. O Bola não entende isso. Eu falo que vai mudar para o inglês. Mas aí se mudar, nós vamos chegar ao ápice da imbecilidade. Pronto. Chegou o mestre dos imbecis, está aqui. Não, não, não. Isso é uma análise. Não, você falou. Não, não, não. Vem com a análise agora, você vem arregar. Não, não, não. Uma coisa é concordar. Não vem arregar. Outra coisa é você analisar. Pela minha análise... Daqui a 30 anos estaremos falando inglês no Brasil. Não, observando... Nem português o povo sabe. Pronto. Pronto. Mas por isso mesmo. Ele esquece e adota outro. Quanto tempo a gente fala a língua portuguesa? Pois é. Ele daqui a 30 nós vamos falar só inglês. Não, não. Eu digo que... O português vai ser banido e vamos falar inglês no Brasil. Não, eu acho que o Brasil... O que você sabe? Quem já está fumando, Carioca? Não, eu estou falando... Mas é craque com alguma coisa. Professora, a gente está utilizando cada dia mais e em uma velocidade muito grande, incorporando essas palavras como call. O que é a gente? A gente não é muitas pessoas. Não, mas é só uma incorporação tosca e idiota. Muitas pessoas. Não, mas eu tenho que observar... E uma incorporação muito... Desculpa te interromper. Ali de regiões como a Faria Lima, né? Os Faria Limers? É. É muito mais do meio... Que maravilha. Não acho não. Eu acho que as pessoas... Eu acho também. O corporativo... O corporativo hoje adotou... Adota. Você vai em uma reunião, uma coisa... É muito incorporado. Vamos fazer um call? É call. Eu nunca sei o que é call. Eu falo chamada e vídeo. Não, tudo bem, mas call a pessoa vai me ligar ou vai ser vídeo? É. Por que ela não fala ligação e vídeo? Call é chamada. Então, antigamente era simpósio. Se você for usar o inglês, call, eu vou te ligar. Tá. Video call é chamada e vídeo. Mas quem vai falar vídeo call? Ninguém fala. Fala um call. É. E aí call me bagunça mais ainda. Porque eu não sei se eu preciso maquiar ou não pra aquele momento. É make. Se a pessoa... Fazer minha make ou não pra aquele momento. Make também é abreviação, né? É. De make-up. É. Mas, ó... Também é abreviação. Eu acho que eu tô aqui pensando aqui. Eu gosto de pensar. Nós vamos falar turco. Isso já mudou. Não, eu gosto de pensar. O ser humano tem que pensar. Hum. É. A cabeça foi feita pra isso. Eu acho que pode ser por causa das multinacionais. Não, com certeza. Tipo, antigamente era simpósio. Hoje é work-a-work. Simpósio. 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 Work-a-work. Sabe? Os encontros... Aí vamos para o break-fest. É porque o nego acha chique. Os negos não sabem nem pronunciar o nome. Mas eles põem. Não é mais... Como é que era? Não sabem nem pronunciar. Antes de começar o evento, como é que é o nome, Cador? É um nome lá que eles fazem. Um cough... Briefing. Não, o cough... Cough break. Cough break. Não. É tudo cafezinho. É prega, gente. É porque... Mas é usual. Ele acha chique. Não, sim. Não, não você. O cara que tá fazendo acha chique. Não, mas não é o cara. Já virou um inconsciente coletivo essa porra. É igual save the date. Save the date. Mas aí olha que interessante. Falar salve o dia é estranho, né? Essa tradução. Salve o dia. É estranho. Salve a data. É. Quantas mais, Cador? É schedule. Anote na agenda. Eu não falo call. Eu falo chamada e vídeo. Eu não falo call. Também não. Pra mim é chamada. Vai ter uma chamada e vídeo. Mas me incomoda muito o excesso. Como é que me manda? Eu também. Tem coisa que me dá. É igual a porra do hype. Pois é. E o hype negro não sabe explicar o que é. O hype tá na moda. A tradução de hype, já que é em inglês. É moda? Hype é moda? Não é moda? Não é sucesso moda? Tá no ápice? Não sei. Hype? Hype pra mim é o que tá na onda, né? Não. Deixa eu ver aqui. Então, hype. Tem que ter uma tradução. Já que é em inglês. Eu acho que tá na moda. E nego usa hype pra tudo que é bosta. Eu acho que tá na moda. Tá hypado. Tá hypado, que o cara já deu aquela deletada, né? Tá hypado pra saber se nem existe a palavra, né? Não, mas é a portuguesou a palavra. Deu aquela portuguesada. O que é hype? Tô olhando aqui. É, entendeu? Moda. Chupa, gordo. Uma moda não. Sunk my dick. Não moda de... Não. Tá no hype, tá na moda. É, eu acho que é um sentido não de moda, de fashion. Não, tá na moda, tá na onda, tá no sucesso, porra. Tá no hype. É. Tá na moda. Isso aí tá no hype, tá hypado, meu. É, inventaram a palavra. Não inventaram, isso pega, é. Hypado não inventaram? Não, não é que inventaram. É o quê? O cara pega o americano, pega o idioma... Então, é o que ela falou. É brega, é um monte de coisa. Mas tem um monte de coisa que você usa. Eu não uso. Deletar você não usa. Deletar eu uso. Então é brega, cara. Deletar eu uso. Mas é vendo delete. Mas hypado eu uso. Mas deletar pelo menos já foi dicionalizado, né? Pronto, já foi dicionalizado. E é portuguesado. Eu estou no dicionário. Carro. Estou no dicionário. Carro vem da onde? Carro? Carro. É portuguesaro, porra. Carro. Vamos falar automóvel. O que que quer ver uma coisa ou outra? A gente não fala... Carro, automóvel. Carro. Não fala automóvel. Automóvel vem de Portugal. Tudo bem, veio. Ao carro. Veio, mas isso aí não tem uma palavra na brasa portuguesa. É tudo da língua dos outros. Isso aqui o que que é? Microfone. Em inglês o que que é? Não sei como é que fala o microfone inglês. Microfone. Microfone. Vem de lá também. Tá bom, Maninho. Não, mas aí... Nós não temos, nós não temos, nós não temos a palavra nossa. Nós não temos? É tudo. Vem tudo do grego. Vem do latim. São várias influências. É lógico, lógico. Mas o hype... Nós não criamos. Você vai ter que engolir. Ele quer que você engule o hype. Não, tá bom, eu entendo, mas eu não falo. Não é, eu acho uma bosta. Eu acho puta coisa... Aí está no hype, vai pra puta que te pariu você e o hype, velho. Mas tem que falar, está no hype. Não tenho o que falar. Eu não falo, vou fazer um call. Vou fazer uma videochamada. Mas ninguém fala videochamada. Mas eu falo, uai. Mas eu não falo call também. Você, você vem com os puta dos... Eu falo reunião. Você está fazendo uma colab, poricolab, velho. Ai, também não falo. Puta, Zé Modinha. Isso aqui é um Zé Modinha. Não, ué. Isso aqui, o que lançar, ele fala. Não. O que lançar. Mas ele é meio blogueiro, né? É, porque o colab... Que poricolab, velho. Colab, as pessoas estão falando colab, mas faz colaboração. Qualquer coisa pra ele é colab. Vamos jantar com o cara. Vamos, a gente vai lá jantar com o cara. Não, eu aceito, assim, essas inovações. Pelo menos você não está falando escurecimento no lugar de esclarecimento. Não, credo. Deve estar, deve estar. Não, não, não. Colab, eu acho que acaba... O que eu acredito, professora, não sei se... A coisa vira pelo inconsciente coletivo mesmo. A coisa vai fluindo, acontece. Porque o que a língua, ela absorve, é porque as pessoas começam a falar e não tem jeito. É inevitável. Exatamente. É o falante que manda na língua. Você fala, está no hype? Falo, está no hype. O Bola já não fala. Ele nem ouviu, eu estou falando pra provocar, mas ele nem ouviu. Top. É top. Top eu não falo. Top você odeia, top? Deixa eu te mostrar um vídeo meu aqui, de 15 segundos. Você odeia, top? Odeio, top. Aí, Bola, você fala top. Odeio. Fala. Eu fui num show usar um top, galera. Fui num show legal, um show bacana. Você manda top. Top é difícil. Eu não sou muito, Zé. Olha, inglêsinho. Olha esse tênis aqui, está top, galera. Esse tênis é chique no último, velho. Chique no último, Bola fala. Chique no último, eu falo mesmo. Por que não usaram a palavra top? Porque é brega, porque é cafona, porque top não carrega nenhuma envergadura semântica. Você está me entendendo? Como que foi a reunião? Top. E a festa? Top. E a apresentação? Top. E a aula? Top. Top é ridículo. É o que eu acho. Então, mas é aquilo que eu estou te falando. É o que eu acho do hype, é o que eu acho do collab. Então, mas eu acho que nós estamos, ultimamente, absorvendo tanta palavra. Não, mas você fala nós. Anglo-saxônica, senhoras. Nós é muita gente. É um processo de anglicismo. Anglicismo muito grande, professora. É, mas vai fazer o quê? É isso. O povo é brega. O português está indo embora. Você acha que todo mundo carrega essa pulseirinha aí com o símbolo do Brasil que você carrega? Você acha que todo mundo é patriota como você? Mas eu falo tablet. Não, mas tudo bem. Qual que é o nome disso? Não é tablet, gente? É, não tem outro nome. Qual que é o nome? Livro digital. Você vai chamar o mouse de rato? Não, mas isso não é um livro digital. Isso aí, você faz um monte de coisa. É um dispositivo de leitura digital. Não tem outro nome, porque não inventaram outro nome. Não, porque nasceu como tablet. Então. iPhone. Aí veio pra cá. Smartphone. iPhone é celular. iPhone é marca. É. É celular. É, aí a gente tem um processo de metonímia. É celular. Como chama? Metonímia. Metonímia. Metonímia é quando você... Um dos tipos de metonímia é a... Ora? Ora, cof. Não. Não, thank you. É igual aparelho de barbear que você fala gilete. Isso, exatamente. Esse é um dos tipos de metonímia que é a marca pelo produto. Certos produtos ficam tão famosos, certas marcas ficam tão famosas, que a gente acha que o nome daquilo é o nome da marca, que é o caso do Jet Ski. É, o telefone celular é um iPhone. É, iPhone. É a marca. Jet Ski. Jet Ski é uma moto aquática. Sim, sim. Perfeito. A gente chama Jet Ski cotonete, que na verdade são hastes flexíveis com algodões na ponta. Pop-up. Post-it, post-it. Post-it. Post-it, o papelzinho dá de grudar, é verdade. Certas marcas. E a cult. É. Tod, todinho. É. Certas marcas. É leite com churras chocolatada. Eu acho que o sonho de todo mundo deveria ser se tornar uma metonímia. No dia que você vira uma metonímia, é sinal de que você chegou lá. Então, você fala assim, Tia Bola? Cintiano, você fala? Cintiano. Cintiano? Cintiano. Você fala o Cintiano fluente? Não sei o que é. O que é Cintiano? É a língua que ela desenvolveu. Ah, no Conoco. Não, no Conoco. No Conoco, o Cintiano. Mas é o legal. Mas, professora, eu brinco aqui, o Bola fica puto que eu falo isso. Mas eu tô chocado mesmo. Eu não fico puto, você acha? Com quantas palavras... Mas ele falou de verdade. Daqui a 30 anos não falaremos mais português. 30, 50 anos, acho que é top, tá no hype, tá entrando tanta coisa. Mas sabe por que isso não vai acontecer? Porque pra gente falar inglês, a gente deveria dominar toda a sintaxe, ou seja, as regras de uso... Da língua. De concordância. A gente fala igual índio, né? A gente fala umas palavras no outro, né? A gente fala muito pouco. Uma coisa é a incorporação morfológica, ou seja, só da palavra, né? Do vocábulo, a incorporação léxica. Outra coisa é a incorporação das regras. Por exemplo, no inglês, o adjetivo, ele vem antes do substantivo, né? Yellow bird. Você não fala bird yellow. Não. E eu falo bird yellow, eu falo. Yellow bird. Eu sou rir de falar bird yellow. E no português, a posição do adjetivo, muitas vezes, tanto faz, e muitas vezes modifica a palavra. Homem grande é diferente de grande homem. Pobre homem é diferente de homem pobre. Perfeito. Ou seja, pra acontecer o que você está falando, nós deveríamos também nos apropriar das regras do inglês. E aí já é muito complicado, a gente não sabe nem as nossas. Tem que estudar na escola, então, né? Eu queria melhorar no meu inglês, sabia? É só estudar, ué. Não, mas é método. Eu acho que é um pouco de método também. Um pouco de aplicação de força de vontade. O meu problema no inglês é o vocabulário. Até que as regras, assim, de uso, eu domino relativamente bem. Mas o vocabulário a gente esquece. Igual agora, esqueci. Que é microphone. Esqueci. Microphone. A gente esquece. É, mas phone também. É. E o Bola fala fone. Não fala dispositivo de botar do loreio. Não fone. Não fala fone. F-O-N-E. Fone. É. Que já foi personalizado. Fone.